Até antes dos 5 anos, com 3 anos e meio, 4, você já pode começar a ensinar tarefas que exijam mais responsabilidade por parte das crianças. Eu vou falar disso agora. Bem-vindos ao canal Mãe de Primeira Viagem. Eu sou a Silvia Faro e desde 2010 eu faço vídeos aqui no YouTube sobre os assuntos mais diversos relacionados à maternidade. Mas hoje eu quero falar sobre as tarefas que as crianças de 5 anos já estão aptas a fazer. Nessa fase, podemos e devemos dar tarefas de responsabilidade, como essas. Anote. Arrumar a cama. Tirar tudo, esticar, afofar os travesseiros, arrumar os brinquedinhos e as almofadas que ficam em cima da cama. Olha, arrumar a cama traz bem-estar e harmonia para o quarto. Por isso, essa deve ser uma tarefa diária. Enquanto você arruma a sua, o seu filho arruma dele. Não vai ficar bom, vai ficar bem amassado. Mas tudo bem, com o tempo melhora. Alimentar os animais de estimação. Colocar ração, trocar a água. Essa é uma outra tarefa diária que deve ser feita sempre no mesmo horário e ajuda muito na rotina. O seu filho aprenderá responsabilidade. Indiretamente, aprenderá também a dar valor ao alimento e aos cuidados que ele recebe. Afinal de contas, vai sentir na pele o que é cuidar de alguém que precisa de cuidados. Outra ótima atividade para essa fase é regar as plantas. Cuidar do jardim. Tirar as folhas secas, os matinhos, a erva daninha, afofar a terra, plantar. Essa é uma atividade que acalma e concentra. E faz muito bem para as crianças terem esse contato tátil com a terra, com a água, com o sol. Vai fazer um pouco de sujeira? Talvez. Mas vale a pena. Tirar a mesa, ou pelo menos o próprio prato, e guardar as próprias roupas depois de passadas, também são atividades que podem ser incluídas nessa fase. Todas essas tarefas promovem a cooperação e a autoestima. Eu sei fazer. Eu consigo. Eu sou capaz. Além disso, desenvolvem o equilíbrio e tudo mais que eu já falei nos dois vídeos anteriores a esse, que eu vou deixar lá nos cards e também nas telas finais. Se você está curtindo esse vídeo aqui, tem que assistir esses dois outros que eu falei, porque eles se complementam, eles explicam mais sobre esse tema. Então, você vai gostar também. E se você quiser comentar outras tarefas que funcionam bem também, maravilha! É só escrever aqui nos comentários do YouTube. Até porque eu citei algumas tarefas, foram só alguns exemplos. Óbvio que existem muito mais. E as tarefas podem variar de acordo com a dinâmica de cada família. Então, se tem alguma coisa que funciona legal aí com você, por favor, escreva aqui. Ela pode servir de dica pra outra família. Tá certo? É isso. A gente se encontra no próximo vídeo. Melhor, num desses dois aqui que eu já coloquei no ar. Até já!